Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020 e hoje, modo carreira e muito provavelmente eu devo estar postando esse vídeo aqui na quinta-feira, então, antes da vida real, vamos correr aqui nas ruas de Bacu para o grande prêmio do Azevajal amanhã, caso eu esteja postando esse vídeo na quinta-feira, amanhã de manhã cedinho, já tem aí os primeiros treinos livres, tanto da Fórmula 1 e da Fórmula 2, bom, para essa corrida não tem nenhuma grande novidade, mas, ó, tem essa melhoria aqui, ó, suprema no ERS, que vai ser instalada no Canadá e eu acabei de comprar essa melhoria aqui no chassi do carro e juntando as duas juntos, ó, dá para chegar ali na McLaren em termos de desempenho, mas, enfim, aqui no campeonato, depois da corrida de patifaria em Mônaco, eu sou líder por um ponto de vantagem contra o Leclerc, depois o Pierre Gasly, o Kvyat, o Alvon, o Lando Norris, Verstappen, o Ocon, o George Russell, o Stroll, o Carlos Sainz, o Magnussen, Nick De Vries, Ricardo, Bottas, Antônio Giovinazzi, Mati Sushita, Luca, Luca Guiotto, Hamilton, e aí o Nicolas Latifi, aqui nas equipes a Renault, a gente da Renault liderando o campeonato, depois a Mercedes, a Fatal, Red Bull, Racing Point, a Haas, Ferrari, Alfa Romeo, McLaren e a Williams com 9 pontos, Williams, né, falei Williams, Então, vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo, chegamos, é, por enquanto está imitando a vida real, né, porque até aqui, onde eu estou gravando esse vídeo, a corrida da vida real não tem previsão de chuva, aqui também não tem previsão de chuva, então eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida. E aí E aí Não se atrasa. 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 Voltamos. Não se atrasa. 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 Esforço o ritmo pra valer E a radinha de morro ali ó Mais uma vez o Bottas acabou errando Ó, já da pra ver que o Link Tebri já tá... Ih, o Luca Gill tá abandonado É só esperar a confirmação do Luca Gill Ele parou já quase na 8 em Deixou enroscados ali os carros da... Da Alfa Romeo e da Williams 3,5,2 segundos Falta sagacidade para o Valtteri Consigo voltar a posição em cima dele É isso ai meus amigas, relargada E ai tudo limpo Relargada porque tivemos 3 abandonos de uma vez só Tivemos abandono do Hamilton e do Vestat Tivemos abandono do Hamilton e do Vestat E o outro agora não tô lembrando quem é Por acima Por acima Por acima do Link Tebri's Mas enfim, tivemos 3 abandonos e ai de uma vez só Tranquei o Hamilton e derrotou O Vestat O Vestat Acabou acertando O Hamilton E ai o Safety Car foi acionado Coloquei pneus médios Para ir até o final Para ir até o final O Latifo não parou Tem piloto lá na frente que ainda não parou Esse deu bem Põe o George Russell né Aproveitou para pular para a 5ª posição Ficou tudo para cima do Latifo Ó tem algo para parar Tá lá ó O Albon e o Suns parando O Magnussen entrando na zona de pontuação Olha o Jovinás Jovinás tem que parar de novo Aí é o F pra ele No caso Eu não vou usar ele Isso aqui é uma mistura rica Mas acho que eu estou com Problema de excesso de combustível Não vou usar o Botão de ultrapassagem Lá na frente o Leclerc continua sobrando, abrindo vantagem, eu já vou colocando mais o segundo de vantagem, o Nick Tebris, olha só, George Munson para cima do Lando Norris, tem briga pelo segundo lugar entre os carros da Fatalder, o DRS já está ativo, a partir dessa reta aqui, o Ricardo já vai abrindo a asa para cima do Ocon, dá para ver que os carros da Fatalder estão segurando o ritmo ali, o pessoal, olha o Ricardo tentando, tentando tirar de lado, ultrapassar o Ocon, não consegue, já despachei o Nick Tebris, e já estou aqui na briga pelo sexto lugar, então pelos médios, eu posso levar até o final, quem sabe ai eu possa conseguir coisa melhor, é isso ai meus amigos, as ultimas 3 voltas de corrida, na quinta posição, passei o Ocon, Ricardo e George Munson agora, vocês pegaram ai, o momento exato da ultrapassagem, agora vamos para cima do Lando Norris, o George Munson estava aqui colocando pressão no Lando, sempre abrindo a, a asa móvel ai, na primeira volta, o George Munson não consegue abrir a asa móvel, para cima do Lando Norris, e por lá tirei proveito e, ataquei o George, para tomar a quinta posição, posição, ao mesmo tempo que eu tento atacar o Lando Norris, não posso dar mole, porque, George mas o Russell está a fim de retomar a quinta posição, nossa, escorregada, tanto eu e o Lando, perdemos ai o carro, e foi, está lançando o carro e tudo, mas, consegui tomar o quarto no lugar do Lando Norris, agora é abrir né, já conseguimos abrir para o George Russell, o negócio agora é abrir, quer dizer, eu consegui abrir para o George Russell, esse negócio agora é abrir vantagem, do Lando Norris, e ó, já coloquei mais um segundo de vantagem, e ó, já coloquei mais um segundo de vantagem, vamos lá, vamos lá, que já vai abrir a, a última volta, consegui evitar, que o Lando Norris pudesse abrir a asa móvel, e ai ó, vamos lá, ah não, George Russell não conseguiu, George Russell não conseguiu o direito de abrir a asa móvel, para cima do Lando Norris, vai ter briga ali, do Stroll, e do Alvo com o Magnussen, pelo décimo lugar na corrida, olha lá, George Russell colocando pressão, pulando Norris na luta pelo quinto lugar, bem, A diferença com o carro da frente é de 8, é o Lando Novis não vai me atacar não, o Leclerc já vem aí para cruzar a linha de chegada, marca a melhor volta da corrida, Kvyat segundo, Gaslin terceiro, eu vou ser o quarto colocado, o Lando Novis o quinto, e George Russell o sexto, é isso aí, e claro né, fui eleito piloto do dia, então é isso, é vitória no Azerbaijão, excelente trabalho de toda a equipe, aqui na pista e na fábrica também, e uma pilotagem habilidosa na medida certa, Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje, o que o separou, ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista, eu acho que sua habilidade de se manter calmo mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para triggar o caminho até o topo com facilidade. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio, novamente são as flechas prateadas que tomam o topo, uma vitória merecida da Mercedes. Aí, Charles Leclerc em mais uma vitória dominante. Já imaginou se o Leclerc ganha no domingo? Na vida real? Difícil né? Só se ele estiver de Mercedes, assim como ele está aqui no meu modo carreira. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil por um mês. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Para mim, é mestre dos ajustes. Foi um desempenho impressionante de ponta a ponta. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Alfa Tauri chegou ao topo da tabela. Outra equipe que está satisfeita com este grande prêmio é a Alfa Romeo, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha ao próximo! É isso aí! Vitória de Charles Leclerc, Kvyat segundo, Gasly terceiro, eu em quarto. Depois, Lando Norris, George Russell, Ocon, Ricardo, Nick DeVries e Kevin Magnussen. Completando aí a zona de pontuação. No campeonato, Leclerc volta a liderança. Eu sou o segundo, Gasly é o terceiro, Kvyat é o quarto. Lando Norris assume a quinta posição. Depois, o Albu, Ocon, George, Brussel, Verstappen, Strauss, Sainz, Magnussen, Riccardo, Nick DeVries, Bottas, Antonio Giovinazzi, Matsushita, Luca Ghiotto, Hamilton e Latifi. E aqui nas equipes, a Alfa Tauri assumindo a liderança. A gente da Renault na segunda posição. Depois a Racing Point, a Red Bull, a Haas, a Ferrari, Alfa Romeo, McLaren e a Williams ali com nove pontos. Então, vamos lá avançar, ver aí o complemento do final de semana com os pontos de recurso. Vê aí como é que está a rivalidade com o Bottas, ver o nível de fome, vê aí se dá para fazer alguma coisinha antes de irmos para o Canadá. Aí meus amigos, voltamos. Agora resta ver aí o que os pilotos da vida real vão conseguir fazer a partir de amanhã. Se eu não me engano, o primeiro treino é às cinco e meia da manhã. Aí já é cedo demais, é não? Cinco e meia da manhã o primeiro treino livre e o segundo, se eu não me engano, é às nove. Seria o horário clássico, né? O horário clássico antes da Liberty Media assumir o controle da Fórmula 1 e colocar as corridas para ser as três horas da tarde no horário local e não as duas. Como era antes. Opa, melhoria instalada no carro. Aquela do ERS. Mas ainda não é suficiente para comprar alguma outra melhoria. Agora só vou comprar melhoria grande para o carro. As peças já foram fabricadas e a gente vai poder usá-las no próximo grande prêmio. Nossa, arras! Olha só, arras! Passou a gente da Renault em termos de desempenho. Mas como vocês já sabem, tem essa melhoria aqui que vai ser instalada somente para o grande prêmio da França. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.